E aí galera, mais uma vez estamos aqui, de volta no canal com novidades. Esse aqui já não é tão novidade, mas é novidade, na mesma, sabe por quê gente? Esse aqui é o verdadeiro patrocínio da X Games. Gente, é o Monster Original, Energy Drink. Então, hoje eu estou trazendo ele, é muito bom, muitas pessoas tomam todas as semanas e dizem para mim que realmente é muito bom. Bom, então, como eu ainda não experimentei, vou experimentar com vocês, vou dizer qual é a real do produto, que a proposta realmente é muito boa, que é o carro-chefe deles, pelo que a gente sabe nas propagandas, aparece sempre esse aqui. Então, vamos ver o que contém nele. Vamos lá. Taurina, L-carnitina, ginseng, olha lá, vitaminas B, B5, B6, B12 e B2. Gente, isso aqui é fenomenal, tem bastante vitaminas B. Que mais, Inositol, que mais, Niacina. É, realmente esse aqui, e pelo que eu saiba, deixa eu ver se esse aqui contém até vestido de Guaraná. Guaraná, gente, olha, realmente. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal, quem está aí me assistindo, não sei se concordam comigo, deixem nos comentários o que vocês estão achando, né, porque assim, para mim, eu acho muito bonita a lata, eu sou colecionador, a apresentação é muito boa, só a tabela nutricional já é meio pobre, né, não traz, não traduz 100% o que a gente precisa saber. Tem, realmente, algumas informações, mas falta ser mais clara, mais real e verdadeira com os requisitos que tem no próprio, dentro da própria lata, ok? Enfim, eu vou agora testar com vocês, já estou com o meu copito aqui, a Monster estar aqui, ó, vamos experimentar, descobrir o verdadeiro sabor desta daqui, que é a original, descobrir o teor de gás, se realmente é muito gás, se estufa a gente ou não, que mais, o sabor, né, para ver se realmente o nosso paladar aceita, se é gostoso mesmo, se dá para a gente aguentar, se não enjoa, ou se enjoa, etc e tal, o açúcar, o teor de açúcar, porque essa aqui não diz que é zero açúcar, essa não diz nada, então, com certeza, tem açúcar. Que mais? A coloração e o cheiro, tá bem? Vamos desvendar logo isso, mas antes de desvendar, gente, eu tenho que dar essa pausa aqui, pedir para vocês a gentileza, gente, olha, deixe o like, se inscrevam no canal, gente, fortalece para a gente aqui, para que o nosso canal continue a mandar vídeos novos para vocês, com novidades para vocês, gente, vai ser muito interessante isso, é muito bacana essa interação, tá bem? Peço que vocês se inscrevam mesmo, hein, gente, e quem estiver me assistindo, preste bastante atenção, porque é uma bebida funcional conhecida, tá? Mas vamos lá. Estou parecendo um barbiano, mas não é isso não. A cor dele, meu, parece uma cor de mijo, mas cor de mijo isso daqui, mas, meu, vou dizer a verdade para vocês, é, olha, ele lembra o cheiro daquela absoluta de zero, tá? Mas, isso não quer dizer que tem o mesmo sabor, tá? Vamos com calma. Pelo que eu vi, o gás se dissipa rápido, né? Mas eu não sei, de repente, se eu tomar aqui e sentir que tem muito gás, muito açúcar, eu não sei qual é que vai ser a parada aqui, vamos ver. Olha, fiquei impressionado, pensei que o gás era mais volumoso, é menos volumoso, mas, bem doce, bem doce mesmo, talvez se você tomar muito, talvez você se enjoe mesmo, na boa, não é por mal não, vou falar a verdade. Olha, é assim, teor de açúcar é muito doce mesmo, esse aqui não tem como falar ao contrário, é muito doce. O gás, parecia ter muito, mas não é tanto assim, mas tomar a lata inteira já viu, vai ficar cheio de gás. Isso eu acho que com quase todas, né gente? Mas, no geral, essa daqui, pelo que eu estou percebendo, talvez seja uma mediana, né? E o teor de cafeína, ela é mais, mais branda, perto das outras, que tem outras propostas, aí, para a pessoa que vai usar, seja para qualquer tipo de exercício. O que mais? O cheiro é agradável, é tranquilo, né? O que mais? A coloração, é condizente? Não, porque não tem nada a ver com verde, né? Mas, tem uma cor de mijo, mas dá para aguentar, porque parece também, ao mesmo tempo, um guaraná mais escuro, né? Mas, tudo bem, dá para aceitar. É uma bebida funcional boa, tem um sabor bom, mas, para mim, continua não sendo a mais saborosa da Monster. Tem outras que são melhores ainda, tá? Mas, gente, dá vontade de tomar mais um pouquinho, né? Isso, eu tenho certeza. É, gente, gostei, a Monster está de parabéns, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, pelo trabalho que ela faz, chegar ao paladar de muita gente, e, faz com que toda a galera, fiquem contentes, né? Enfim, gente, a apresentação é muito bonita, a lata é muito, muito bem apresentável, tem a tabela nutricional, como todo mundo já sabe, né? A apresentação da marca registrada dela, o carro-chefe é esse, como eu falei desde o início, então, para mim, não tem o que falar, é joia, tá? Mas, eu vou dar uma nota aqui, que, talvez, se vocês deixarem nos comentários, que não é exatamente isso, que gosta mais de outra, etc e tal, respeito à vontade de vocês, tem que sim, tem que sim colocar o comentário mesmo, eu quero mesmo que vocês coloquem aí, mas, assim, a minha nota aqui é sete e meio, tá? Não é nada de, nossa, tal, mas, realmente, é uma nota, que dá para segurar as pontas aí, tá? Enfim, galera, agradeço a gentileza de vocês, que Deus abençoe vocês, que nos próximos vídeos eu tenha mais novidades, que vocês possam sempre receber coisas boas, tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima, galera, tá bem? tá bem? E aí,